Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal, se você não é inscrito ainda, te convido a se inscrever, a deixar o like. Hoje eu vim trazer pra vocês a revista Minha Natura Ciclo 8. Essa revista é especial pra consultor, se você é cliente, tem a revista cliente aqui no canal também, tá? Essa minha revista é região Sul e São Paulo. Na capa a gente tem a Soriana Rosa Boico, que é a consultora de beleza prata, e seu marido Rafael. Ela é de Fazenda Rio Grande, tá? Essa revista então é especial dia dos namorados, então a gente tem aqui já Celebre o Amor. Então vamos conhecer um pouquinho desse ciclo. Aqui a gente tem um recadinho da Cida Franco, que é diretora de vendas da marca, e aqui do lado a gente tem um índice que se você clicar, você vai direto pra página que você deseja. Como a gente vai folhear página por página, então não vou clicar, tá? A gente vai pular essa parte. Aqui também é um resumo de tudo que a gente vai ver na revista, tá bom? Também não vou falar aqui, porque eu já vou comentar sobre, né? Sobre o catálogo. Então bora lá. Aqui a gente já vê sobre eventos de lançamento. Então a gente vai ter aí um evento presencial e digital. Então pra quem foi no Dia das Mães, acredito que vai ser o mesmo aí dos kits dos namorados, tá bom? E ali a gente vai ver os detalhes de todos os presentes. Normalmente deixa na mesa, né? Ou então eles fazem aquele vídeo pra gente, uma live, então a gente consegue ver os kits mais perto, ver os tamanhos, tá bom? E aqui, gente, vai ter um pedido modelo, que é esse aqui que ele tá mencionando. Então já tem um pedido pronto, tá? Pra quem tem dúvida, pode pegar esse pedido pronto. O código é 118603, ele vem aqui um kit NOSPK em cacau, que é o hidratante, body splash e sabonete, o Nascensis e uma caixa de sabonete, tá? É toda personalizada aqui. Esse aqui é 41 pontos e com a lucratividade de 20%. Já o kit pronto embaixo, ele tem um código 118606, que vem um kit NOSPK, acredito que esse kit aqui é o Tamer e Canela, né? Aí tem um kit Natura Homem, Kayak Oceano, UD Feminino e Humor A2, tá? Esse aqui já é um pedido de 81 pontos e a lucratividade é conforme o seu nível. E aqui também, ó, pra quem atingiu os vale pontos de das mães, vai poder resgatar agora no dia dos namorados, tá? Aqui, gente, tá falando que você pode ganhar mais 10% de desconto nos presentes abaixo, tá? Pra você ganhar os 10% a mais, o que que tá indicando? Você pegar esse conjunto hidratante corporal de Crisca, com esse código aqui, mais o presente Crisca, aí você tem 10% de desconto no presente. O Ilia, se você levar o conjunto de hidratante, você também tem 10% de desconto no kit Ilia. Aqui o Homem Tato, se você levar o Del Parfum mais o presente, você tem 10% de desconto no presente. Levando esse sabonete de barra açaí, você ganha 10% de desconto no presente de açaí. E se você levar o sabonete SEV, você ganha mais 10% de desconto no presente SEV, tá? Dessa forma, ele tá te ajudando a montar um estoque, né, mais recheado. Você pode vender como um kit completo, ou pode desmembrar e fazer vários kitzinhos, tá bom? Fazer vendas separadas. Vamos ter de volta aí um lançamento, né, um relançamento aí da marca, que é esse ameixa flor de baunilha. Além do hidratante, que a gente já conhece, 400 ml, a linha vai ter o sabonete, né, de 5 unidades. Em barra vai ter o sabonete líquido, vai ter o refil do líquido. Vamos ter o hidratante, além do hidratante regular, também o refil. E agora a gente vai ter o óleo bifásico. E aqui a gente vai ter o Rolon, também vamos ter antitranspirante em creme. E o Body Splash também da fragrância, tá? É uma fragrância, então, adocicada, marcante. Ela possui um caminho olfativo semelhante aí ao do todo dia cereja vilã, tá? Então, os clientes que já gostam dessa linha, podem também gostar dessa fragrância, tá bom, gente? Então, indicam pra esses clientes. Aqui a gente tem a promoção, né, que pode ser a capa da Minha Natura. Quem assistir mais vídeos de treinamento do ciclo 7 ao ciclo 16, né, pode se tornar, então, a capa da Minha Natura Digital e recebê-la emoldurada e ainda participar da gravação de treinamento, receber o selo de ganhador aí no perfil da comunidade de aprendizagem, poderá fazer treinamentos avançados exclusivos e sair com o destaque no conteúdo da Minha Natura Digital. Aqui fala, gente, que você também deve estar cadastrada na comunidade de aprendizagem Natura e publicar alguma dica de consultoria de beleza aqui, ó, tá? Então, quem quiser pode estar clicando nesse link aqui pra estar sabendo todas as informações. Aqui fala, gente, embaixo, ó, vem aí o Ciranda Natura, a escola de negócios com afeto, criada especialmente para você. Nela você encontra cursos para desenvolver seu potencial como consultora de beleza. Fique ligado, então, nos próximos ciclos, tá? Então, bem bacana. Bom, gente, a Natura também está trabalhando com bastante ferramentas. Agora a gente tem o teclado Natura e também a revista Interativa. Aqui do lado fala, né, dos níveis de crescimento, semente, a diamante, qual o nível e qual sua porcentagem de ganho, tá? Bom, material de apoio, gente, vou falar pra vocês na amostra. Então, a gente tem o caiaque Oceano Masculino, código é 96494. Caiaque Feminino, 43104. Temos aqui o Luna Intenso Feminino, então, 86976. Homem Coragem, 91168. Humor Próprio, 63761. E Humor A2, 67125, tá? A revista, ciclo 9, 118, 104, ciclo 10, 118, 895. Aqui também fala que é o último ciclo de venda da bolsa, então, você pode comprar a bolsa, o código é 80837. E o caderno de cliente, 80838, por apenas R$44, tá? Embatível, então, a forma de pagamento, né, quando é evento, assim, pode parcelar até 10 vezes no cartão, a partir de 300 pontos, qualquer nível. Vamos ter sacolas, então, diferentes, ó. Vai ter a sacola especial de presentes, que é aquela que a gente já conhece. Vai ter a sacola de presente. E sacola normal, né, material de apoio, que também vai mudar. Também será laranjinha. Bom, sarrafo, gente, o que é sarrafo? São brindes que você ganha conforme a pontuação que você vai fazendo em presentes, tá? 80 pontos, então, ganha o sabonete líquido. 100 pontos, ganha aí o Senhor N. Fazendo 150 pontos, você ganha o hidratante, tá? Todo dia. 200 pontos, você ganha a colônia de Ecos. 300 pontos, ganha também aí a colônia de humor. Acho que é o Química de Humor Masculino. E 400 pontos, a Natura Homem Verse, tá? Além dos presentes, que conta pontos, Esses itens aqui também ajudam a somar, que é a garrafa do Crer Pra Ver, o Kit Lapse, tá? Do Crer Pra Ver, e a água de colônia aí do Mamãe e Bebê, tá bom? Bom, gente, no Imbatível vai entrar o Essencial Wood. Aqui é a primeira semana. Então, na primeira semana do ciclo, você compra o Essencial Wood feminino ou masculino por R$115,43. É necessário comprar duas unidades para você pagar esse valor, e a aplicação é uma vez só. Agora, na segunda semana, ele vai sair por R$121,73. Pode comprar duas, tem que comprar, né, duas unidades para sair esse valor, e a aplicação, ela será ilimitada, tá? Vamos ter o Essencial Único também a partir da segunda semana, que é o Refill. Você vai pagar por unidade R$98,18. E é limitado a duas unidades, tá bom? Então, em breve, teremos outras imbatíveis. O Caiaque Oceano Masculino e Feminino também entrará com o Imbatível. Presente Natura Homem, Colônia Mamãe e Bebê. Presente Nosspecã também entrarão, tá? Mas os valores vão estar no aplicativo. E aqui são os presentes, já tirando a porcentagem, né, do seu nível aí do crescimento. Então, vamos lá, gente. Bronze, tá? Os sarrafos são os mesmos. Esses três itens também entram, tá? Para juntar aí a pontuação para sarrafo. E vamos ter que o Essencial Único feminino ou masculino, levando duas unidades, sai R$107,19 na primeira semana. Pode aplicar uma vez só. Já na segunda semana, a aplicação será ilimitada. E levando duas unidades, você vai pagar R$106,51 em cada. E o Refill de Essencial Único também pode comprar duas unidades. E o valor vai sair R$85,90. Tá? Teremos aí novos Imbatíveis. Kayak, Oceano, Feminino e Masculino também vão entrar. Aqui a gente também tem o Kit Natura Homem, Colônia Mamãe e Bebê, Nosspecã e Cacau, tá? E aqui são os presentes com nível, né, de bronze. Bom, já consultor prato, ó, de 80, né, até 400 pontos que a gente já viu. O diferencial é que fazendo 500 pontos vai levar também o Kit Kayak feminino. E 700 pontos já ganhou o Essencial masculino, tá? Esse é o diferencial. E aqui, gente, ó, o Imbatível do Essencial Único feminino e masculino, levando duas unidades, sai R$107,19 na primeira semana. Não sei se foi algum erro de digitação, alguma coisa assim, mas na segunda semana ele tá mais barato, ó. Sai R$106,51 cada. E ambos são duas unidades pra levar, tá bom? E também são aplicação limitada. Aí a gente tem o refil do Essencial Único, que sai levando duas unidades, R$83,90. E teremos novas Imbatíveis aí, né, no aplicativo. Então deixa eu colar aqui pra vocês verem, ó, o Kayak Oceano Feminino e Masculino, Kit Natura Homem, Colônia Mamãe e Bebê, e o Kit Nosspecã. E aí são todos os kits já descontando aí a faixa do prato, tá? Ouro, sarrafo, são os mesmos, tá bom? E aqui a Imbativa do Essencial Único, ó, levando três unidades, vai pagar R$98,94 em cada, na primeira semana, as aplicações são ilimitadas. Já na segunda semana pode levar duas unidades dos kits, tá? Tanto do feminino e masculino, R$103,47. Acredita que você tem que levar dois feminino e dois masculino, tá? E aqui a gente tem o refil do Essencial Único por R$78,90, comprando três unidades, tá, gente? Aí confira lá no aplicativo, faz simulação, você tem que levar três desse, três desse, ou pode levar dois de um, um de outro, tá bom? E entra novamente Kayak Oceano, tanto feminino quanto masculino, Kit Natura Homem, Colônia Mamãe e Bebê, Kit Nosspecã, tá? E aqui os demais presentes, já descontando a faixa do ouro. Bom, gente, pra diamante, o diferencial é que tem mil pontos, então quem fizer mil pontos aí, pode levar um, um, o Una, aqui eu acho que é um gloss, né, um batom e um hidratante, então esse é o presente, tá, que pode levar. E além disso, tem o desafio, né, que sempre a líder acaba colocando o desafio pra você atingir a pontuação e ganhar aí algum bônus, tá bom? E aqui, ó, em batismo, você precisa comprar quatro unidades e vai pagar R$90,70 em cada, aplicação ilimitada aí na primeira semana. Na segunda semana, aplicação também limitada, daí você pode levar duas unidades e vai pagar R$98,90 em cada. E refio de essencial único, quatro unidades pra você pagar R$72,90 em cada. A aplicação é ilimitada, tá? Então, vão ter novos imbatíveis, né, que são os caiaque oceano feminino e masculino, kit Natura Homem, Colônia Mamãe Bebê e kit Noss Pecan. E aqui são os presentes, já descontando aí, né, o diamante. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau!